e fala galera beleza farinária seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e bom gente hoje estamos aqui para mais um vídeo de pokémon hiper emerald ashlok bom mesmo esquece de descanso do ashlok só que o nome de hack é ashlok então vamos lá no tipo ta sim indique-se level 25 super leve 16 22 e foi de leve 17 e bom já vai ser o seu like se inscreve no canal e eu vou mostrar uma coisa primeiro mostrar minha boca então eu mostrei para vocês verem quantos com churros eu capturei olha quantos churros eu capturei é bem pouco né mas agora vamos agora vamos dar uma tal ginágio e bom provavelmente por vai ficar aí só para ficar mesmo na ginágio porque ele não vai ser muito útil na ginágio caso que eu tenho 37 que vão usar bem mais na ginágio vamos lá então rock chain dix mandou começou com tá bom eu eu ia fazer um vídeo antes só que mostrar que eu vou bater na hora então eu vou fazer depois então eu tive que fazer depois mas eu decidi excluir o vídeo porque porque eu não tinha mudado nada basicamente pra gente aquele aquele tá bom vamos lá vou ensinar no lugar do lear não mexe não usa muito o lear helicands vou deixar a tua aí o mac punch toma porcaria toma outro deu próximo vai ser o que isso tudo tudo certo não sei não não vou ter canal vai ter que fazer aí então mac planta que vai perder infelizmente mas tipo o mundo agora com o vai e não vai usar a mega drain Tá, vamos continuar assim Até derrotar ele Deu E o Fiblade? Vamos lá, agora sim Steelix manda o O Frogadier Orpus Porqueriza, eu vou perder pelo visto É, perdi Manda o Spur O Spur pode te dar a curar Curei Vamos lá Mais uma poção, não Sim, mais uma poção Deu Desculpe Spur, que eu preciso Só que o Rovayman é uma melhor poção aqui Minha gata começou a mear de novo Falou Só porque eu falei Tá bom, só que esse bicho aqui vai ser difícil de voltar Tá Vai Quase Ai, ai, ai Tá, vou dar uma treinada e já volto Então, gente Eu treinei bem pouquinho Mas bem pouquinho Tipo, um level da Dixie E um level do Spur E vamos lá E vamos lá, então Agora deve ir Tá, começou com o Lycanroc Eu começo com Com Porcaria Bandei o ataque errado Do Indra Toma 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 Tá, deu Halicant Continua aí Continua Dixie Porcaria Perdi já um Psybin 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 Tá Agora Agora eu já posso Agora eu já vou mudar pro Rovay Agora que ele ficou confuso Talvez ele se bata Tá Vamos lá Rovay usa Leaf Blade Já derrotou Sudowoodle Usa Leaf Blade De novo Tá Leaf Blade Tá Tá Steelix Continua usando Leaf Blade Só a moto aqui Agora manda o Froggear Que a gente vai perder Tá Acho que o Froggear vai perder Ah não vai conseguir vencer Isso Tá Mandou Tá bom Tá bom Eu perdi Mas talvez eu teria vencido Se eu tivesse dado o ataque certo Mas vamos lá Eu tenho 5 Harekins aqui Eu acho Sim Eu tenho 5 Que eu posso usar em qualquer um Não sei em quem eu vou usar Mas eu acho que eu vou usar 3 Na Dixie E o resto no Rovay Vamos lá 1 2 Torment Não 3 Deu Agora eu vou treinar o Rovay Deu 25 Tá Vamos lá Eu não sei se eu fiz Eu não sei se eu fiz Certo ou não Mas simplesmente agora vai Qual ataque tá na frente Mac Punch Tá Vamos lá então Ela vai começar com Like and Rock level 18 Tá Mac Punch One Hit Kill Tá Relicante Acho que 2 Hit Resolve Vai ser um Book Up Agora Tá Deu A partir dos 2 minutos de nágio Eu vou começar a arrebentar Bem mais fácil Tá bom Agora eu vou arrebentar também O O Sudorudo também Que o Que na primeira vez Eu não consegui Não consegui Não consegui Mal consegui Tocar nele Esse aí eu já não consigo Esse aí Ele não é capaz Mas agora Mas o Rovay Ué O Rovay Como vai conseguir Vamos lá Rovay Tu consegue Não Porcaria Foi mais rápido Manda Spur Só pra mandar mesmo Deu Tom S Bim Tom Psy Bim Deu Dato Não Tá Nada Agora eu vou ter que mandar O Rovay A gente vai perder Se ele tiver um ataque Que eu vou doou Mesmo que esse bicho Tá preparado Pra qualquer coisa Tá Vamos lá Esperi Vamos lá Tá Consegui Venci Já do Já do Dato De Ansei A gente A gente só pode Atachar a cara De uma cara Né Tá Se eu vencer Rápido Dela Talvez ela não Me ataque Não Só faltou Um pokémon Meu Deus Só faltou Um pokémon Rovay Quase conseguiu Vencer Dela Eu vou de novo Agora eu venço Agora eu vou vencer Vou considerar a mesma coisa Que eu tava fazendo Antes Tá Mcpunt Já vence Não Não vence O Univit Que dessa vez Tá Mas agora Mas agora Já vencei Dele Tá 675 Reliquente Já vai tomar Já vai tomar Duas Já vai perder Deu Agora Próximo O Sudoudo Toma Porcaria Perdi Já Manda Froggear Froggear Consegue vencer Dele Consegue vencer Não consegue Não Então Então Manda Spur Só pro Só pra ver O que acontece Tá Toma É Toma E vencer Já Vence Dele Faço Com Estilix Então Já manda Direto O Froggear Froggear Is Orpuss Tá Toma 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 Agora então Toma E vencer Já dele Dá 26 já Vamos lá Vamos lá Mega evoluiu Talvez O Grovai Ainda Consiga Vencer Quase Acho que vai conseguir Ainda Conseguiu E agora A sentença Isso O Gano A gente Que O Grovai Me Tô Nisso Isso Grovai Conseguiu Alguma Alguma coisa Ali Rock Tome Tá Venci Finalmente Conseguiu Vencer Primeiro meu deus eu chego aqui é muito é muito difícil tá vim aqui aqui deu agora agora eu vou ver aquela coisa lá antes eu vou vim aqui não se me engano é do lado tá aqui é game 1 que é o cut vim aqui eu vou pegar o meu eave botei no time bolsa vou vim aqui botar o cut no eave no caso né deu agora ele tem cut já tem um game boy no time provavelmente vai dar uma opadinha porque eu vou pegar o experienceer que é compartilhado da pra todo mundo socote não tá bom botar vou botar isso aí na frente por que o senhor vai precisar o papo que é de 15 vai fluir tá aqui tá deu o espelho vai dar uma cena vou fazer uma boa cena no espelho tá peneco toma cadê o e e tudo um covete covete e covete deu o fake out eu não vou ensinar não não sou a gente já fica fake out o de rola e tomo saibinho o e o e e e e o o e Só pra garantir se eu quero ver uma coisa que eu pedi... Sei, eu não consigo usar os... O colono mesmo... Usa o movie... Pokéball... Ferrocídio não me importa... Eu sei que aqui tem Viola... Tá, aqui tem Celos... Que eu achava que ia vencer o ano de Hitkill... Só que não vencer o ano de Hitkill... Tá, então manda o Froggear que ele vence... Tá, deu... E uma coisa que eu descobri que eu vou precisar de um Froggear... Torrent... Ou seja, eu simplesmente vou mudar a habilidade pelo Deconredação... Porque eu sei que aqui... Que algum lugar do jogo tem habilidade de Viola infinita... Aqui tem... Joldude... Eu tenho certeza absoluta que aqui tem Viola... Só que eu não vou capturar... Espinayaki... Por quê? Porque eu já tenho o último lutador que eu quero... Que eu tô... Que meu plano deixa até o final... E eu vou deixar até o final... Eu vou... Nem que pra isso tem que fazer um... Um... Um monotap do tipo... Do tipo lutador... Eu vou deixar até subir certo ao final... Tá... Vamos lá... Batalha em dupla... Tá... Flamewheel... De Flamewheel... Deu... Tá... Super Potion... Eu vou voltar lá depois pra... 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 Pra pegar o Xpermiser... Que de... Pra quem não sabe... Vou mostrar daqui a pouco... Eu não vou pegar... Vou pegar no... Vou pegar... Quando no próximo vídeo... Eu vou até com o Xpermiser... Vim aqui... Tá... Tá... Acho que eu deixo esse vídeo um pouco mais longo... Só pra... Ter mais... Só pra ter mais coisa aqui... Tá... Aqui... Só um pouco... Eu não vou fazer vídeo de... Pegando as... Pegando as... As prédios de Mega Evolução... Vou pegar direto... Toda... Todas as Megas... Em vídeo mesmo... Tá... Não vai... Não faz diferença daqui... Talvez use só... Passando a moto... Talvez use só pra uma coisa... Só pra... Só pra... Olhar... O ruim map... Pelo menos só use pra isso... Tá... Sai Bim... Troca pro... Froggear pra... Porque provavelmente o... Provavelmente ele não vai conseguir vencer... Meu Deus... Esse bicho tem que choque o Wave também... Ah não... Esse bicho tá escurando agora... Ficou confuso isso... Ele acertou... Ele acertou... Meu Deus do céu... Isso... Bateu... Tá... Eve... Vai ser fácil... E é mesmo... Esse que é bem baseado no anime... Ou seja... Provavelmente ela vai ter um... Um Silvio... Por isso que eu já tenho que me preparar... Porque eu... Porque eu sei que ela vai ter um Silvio... Tá... Ainda tá com o vídeo achei... Então manda a Dixie... A Dixie... Pode mandar o Mac Punch... Já vencer... Punch... Fácil... Deu... Não... Meu do céu... Deu... Agora foi... Fênixim também vai ser fácil... Fênixim... Tá... Vamo lá... Uhum... Toma... Deu... Vamo lá... Dixie está quase o Level 32... Tá... Vamo lá... Agora então eu vou chegar lá no barco... E já volto... Então eu cheguei aqui... Agora eu vamo... Agora já vamo lá pro... Agora já vamo chegar lá no... Qual o nome mesmo? Na cidade de... Ah... Não dá pra ler... Esqueci... Esqueci agora o nome da cidade... Aqui tem o Silk Scarf... Se não me engano... É a Silk Scarf... Por enquanto não vai ser muito útil... Porque eu não sei se voltar pro tipo normal no time... Mas somente não... Tá... Hum... Aqui eu não sei nada... Aqui vai ter um Senador... Só que não vai ser o meu foco agora... O que eu vou tentar vai ser... Em off ou... Daqui a pouco... Ai ai ai... Porcaria... Sem contar o que eu quero... Como eu já tenho pra... Eu quero... Eu não quero derrotar todos os Senadores de agora... Porque daqui a pouco eu vou... Daqui a pouco eu já vai chegar o... O Xperiod Star... Eu vou poder... Eu vou poder treinar todo mundo de uma vez só... Esse cara nos dá o... A Game Flash... Que... Que eu... Que eu não vou precisar... Que eu já decorei tudo... Tá... Hum... E agora... Capitura não... Que eu vou capturar depois... Que eu quero... Que eu tô com o fim de dar um Aron... Faking... Também tem aqui... E eu quer... Ainda bem daqui a pouco eu já vou conseguir a... O Tiff... Que o Tiff vai ser bem útil pra uma coisa que é... Que é pegar... HM's e... Pegar os... Os... Os Nomes... Os Nomes... Também os... Os Nomes daquilo lá... Os Nomes daquilo lá... E... Esqueçamos daquele outro... Que é os... As... Os... As Mega Stones... Betiche String Tá, deu Tá Beldu Eu não vou capturar Beldu Nem se eu tivesse Nem se eu não tivesse Pur Por quê? Porque é muito difícil Capturar aquele bicho Onde é que eu voltei? Ah, não Tá, já vou Então, pessoal, voltando aqui Eu já treinei bastante aqui Pra perceber E agora eu vou derrotar agora Esse cara aqui Vou tentar duas vezes só Se eu não conseguir essas duas vezes Eu vou fazer só no próximo vídeo mesmo Mas eu vou tentar Eu espero que eu consiga Porque eu não tô afim de fazer Não tô afim de esperar o próximo vídeo Pra eu tentar Pra eu tentar Mas eu vou tentar Mas eu vou tentar vencer a primeira Porque eu quero logo Que o meu Que a Dixie Fica com um book up A Camo Continua com a Dixie Vamos lá Tá, ficou queimado Manda Manda o Grovyle Costo Grovyle Vai ser o Não sei por que Costo Grovyle vai ser o Menor Ficou pela vencer Dela Dele No caso Perdeu 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 Gordor Manda o Manda Manda a Dixie De novo Usar McPunch Tá Flamewheel Ficou Ficou Eu acho que tudo com o V7 da Dixie Não tá tão apelão Assim Foi isso que eu Eu acho que eu preciso Logo do 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 Up Pra eu conseguir Pra conseguir Treinar melhor Toma Porcaria Perdi Toma Uma Manda agora Frogadier Torce Quem não mande Um Thunderpunch Ele mandou Manda ele que agora É o último Pokémon bom Que eu tenho Pra usar É Como eu disse Eu vou tentar Duas vezes Eu vou tentar Duas vezes O Evil Eu tenho certeza Absoluta Não vai vencer Mas que nem Tá no time Tá Se ele vencer Se ele vencer Desse Desse bicho aí Ah tá Deu E que ataquei Esse Powerpunch Alguém me ligou Aqui Não sei quem foi Mas eu acho Que foi Roxane Eu acho Não Roxane Não teve número É Não Não foi Roxane Deve ter sido Outro Serenodor Então eu me chamei Não Serena No caso Vamos lá Então Aqui então Você coloquei Meu stick Vamos lá Toma Ai Toma Ai Toma Toma Ai Vamos lá Manda tu Toma Agora sim Tomou A cama Tá Deu aqui Continua aqui É Vou ver se a segunda vez Vai ser pior ainda Tá Talvez Eu vou perder de novo Não vai ter direito Eu vencer Talvez Não vai ter direito Eu vencer Só falta Progred Pra vencer Não vai vencer Eu acho É Perdi O Ivo Eu tenho certeza Absoluto Que não vai vencer É O Ivo Como eu disse Eu tinha certeza Absoluto Que não ia vencer Mas Esse foi Visco Sainz Que Falou Não vai ter